Salve, salve galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu vou estar explicando pra vocês a como colocar brindes no seu avatar aí, tá ok? Usando dispositivo de armazenamento USB, tá ok? Isso serve pra todas as plataformas aí de console com suporte ao RGH, tá ok? Lembrando pra quem tem LT 2.0 e 3.0, não funciona este método, tá? Não precisa escrever embaixo se funciona ou não, porque eu já estou dizendo que não funciona. Apenas pra quem tem Xbox 360 RGH, tá ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber quando pega um dispositivo de armazenamento aí e introduz no seu computador ou no seu console é que pra ele ser reconhecido pelo seu Xbox 360, ele precisa estar em formato FAT32, tá ok? Bom, e pra isso, principalmente pra quem tem HD externo aí de 1TB, 100GB ou não sei o tamanho aí que o pessoal vai ter mas independente do tamanho, ele precisa estar em FAT32. Então, pra esse tutorial eu vou explicar pra vocês como fazer esse método em 5 passos bem simples, tá ok? Bem simples mesmo. Lembrando também, se você tem HD interno e quiser seguir esse método também, pode ficar à vontade, pois também funciona, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer pra esse tutorial é ter um pendrive USB ou algum dispositivo de armazenamento USB, tá? Desde que você possa formatar ele em FAT32 ou que ele já esteja em FAT32. Então vamos lá. Pra esse tutorial eu vou estar utilizando um pendrive, tá? Mas eu vou fazer todo o método aí como se eu estivesse utilizando um HD externo aí, tá ok? Via USB. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, acabei de colocar o pendrive aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver qual repartição e qual o nome da repartição que ele foi reconhecido pelo nosso computador. Então o meu dispositivo de armazenamento foi reconhecido pela letra G2 pontos, tá ok? Então beleza, o que a gente vai fazer? E vamos para o nosso primeiro passo aqui, tá? Nosso primeiro passo aqui, que é o GIFORMAT. O GIFORMAT nada mais é que um aplicativo que formata qualquer dispositivo de armazenamento desde que seja reconhecido pelo computador em formato FAT32. Independente de quantos giga esse dispositivo de armazenamento tenha, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir o GIFORMAT. Tá ok, ó. Abrindo o GIFORMAT. Lembrando também, galera, é importante que pra quem tem um Windows 7, clicar com o mouse direito, propriedade, compatibilidade e executar como administrador. Deixar sempre preenchido aqui embaixo, tá ok? Dá um aplica, um ok e dá dois cliques e ele vai pedir se a gente dá autorização sim. A gente clica em sim e vamos sempre recordar que esse dispositivo foi reconhecido pela letra G2 pontos, tá? Porque senão ele vai reconhecer todos os seus dispositivos de armazenamento. Vai que às vezes você erra aí, coloca no seu HD e acaba formatando. Então é importante que você saiba qual dispositivo ele foi reconhecido, tá ok? Então tá aqui, ele foi reconhecido pelo G2 pontos. Vamos verificar, tá aqui, G2 pontos, o meu pendrivezinho de 7GB, tá? O que você vai fazer? Você simplesmente vai clicar em START aqui embaixo. E vai deixar ele trabalhar em formato, pra ser convertido em FAT32, beleza? Bom, o que ele fez? Ele já formatou o meu pendrive, tá ok? E já deixou o meu pendrive em FAT32. É importante que você espere aparecer essa letrinha aqui embaixo, ó, DONE, tá ok? Depois que aparecer DONE, você espera aproximadamente uns 5 segundinhos aí, pra você fechar o aplicativo, tá ok? Então vamos lá, já passou um determinado tempo, já podemos fechar. Então vamos, CLOSED, pronto. A primeira parte do tutorial já fizemos, que é converter o nosso dispositivo de armazenamento em FAT32. Você pode vir em propriedade aqui, deixa eu ver se ele vai abrir. Opa, meu PC é um pouquinho lento, né? Você pode vir em propriedade que você vai ver que ele vai ser reconhecido aqui em sistema FAT32. Isso serve pra quem tem HD externo ou qualquer outro dispositivo de armazenamento. Beleza, uma vez feito isso, tá ok? Já tá em FAT32. O que a gente vai fazer? Vamos colocar a nossa Freestyle ali dentro dele, certo? Porque eu vou estar utilizando o sistema também aí, pra o nosso Xbox, né? Então beleza, olha lá, deixa aí, tô colocando a Freestyle no arquivo Launch, pra ele ligar diretamente aí no nosso Xbox 360. Então ele tá indo, porque agora a gente vai criar um perfil, tá ok? Então o que a gente tá fazendo? Eu tô movendo aqui a Freestyle, certo? É, pra provar pra vocês que eu tô com RGH e que esse método funciona no RGH. Então eu tô, movi aqui a Freestyle 735, arquivo Launch, pra ele poder ligar diretamente na Freestyle. E eu vou até criar um perfilzinho na Freestyle mesmo, pra não ter muita frescureira, tá ok? Bom, então vamos lá. Eu vou estar criando aqui um perfilzinho na Freestyle mesmo. Prontinho, galera. Prontinho, meu game já ligou, ó. Beleza? Vou colocar em tela cheia aqui, pra facilitar pra gente. Entrando na Freestyle. Beleza, uma vez aqui na Freestyle, a gente vai parar em cima da onde mostra o nosso avatar aí, tá ok? Apertamos o botão A em cima. Aqui você vai ter a opção de escolher os avatares que já existem aí no seu HD, vamos dizer assim. Ou simplesmente criar um novo perfil. Você clica em criar um novo perfil pra você aprender a fazer o método, tá ok? Depois que você aprendeu a fazer o método, repetiu aí umas duas vezes esse procedimento e aprendeu, aí sim você faz com o seu perfil off aí, tá ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos apertar o A em cima de criar um perfil. Beleza, apertamos o A em cima de criar um perfil. Ele vai mostrar os três dispositivos de armazenamento que tem aqui no meu videogame, no caso. No caso tem um HD interno aqui. Temos uma unidade de memória interna de 3 GB, tá ok? Que não é HD, tá? E temos o nosso dispositivo USB configurado, agora formatado em FAT32, que a gente colocou no nosso videogame. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar o A em cima de dispositivo USB. Aí vai dizer que a gente tem que estar sim, bababá, que esse dispositivo não está configurado pelo Xbox. Você clica em sim, porque você quer configurar ele pelo Xbox. Isso encerrará a sessão atual, você clica em sim novamente. Novamente, o seu videogame vai te direcionar diretamente para os seus dispositivos de armazenamento, tá ok? O que você vai fazer? Esperando aqui, prontinho. O que você vai fazer? Agora eu vou estar ensinando você a personalizar o seu dispositivo de armazenamento, para que ele seja reconhecido como um dispositivo de memória do seu Xbox, tá ok? E depois, no final desse tutorial, eu vou ensinar você também a remover esse tipo de reconhecimento pelo Xbox. Então, beleza. O que você vai fazer? Você vai apertar o botão A em cima do seu dispositivo USB. Apertando, você vai ver em configurar agora e em personalizar. Em configurar agora, ele configura todo o seu dispositivo de armazenamento, tá ok? Ok? Ocupando no máximo 32GB pela Dash 16203 pela entrada USB. Então, mesmo que você tenha aí um HD de 500GB ou de 1TB, ele só vai ser configurado 32GB aí pela sua repartição, pela sua saída ou entrada USB do seu console. Então, no meu caso aqui, eu vou em personalizar, porque eu não quero apagar nada. Eu apenas quero uma personalização temporária, porque depois eu vou eliminar isso daqui, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar apenas 1GB aqui, só reservado para o reconhecimento do Xbox. Apenas 1GB eu vou deixar, aí fica a critério de vocês, tá ok? Lembrando, sempre opte por personalizar o seu dispositivo de armazenamento, tá? Se você personalizar, depois você pode remover ele como sendo um dispositivo do seu próprio Xbox a qualquer momento. Então, eu vou optar pela opção personalizar. Personalizando, eu vou simplesmente escolher aí apenas 1GB do meu pendrive de 7GB, tá ok? Para ser reconhecido pelo Xbox. Então, aperta o botão A. Apertando o botão A, ele está configurando. Prontinho, isso aí, dependendo do dispositivo de armazenamento, pode demorar até 15 segundos, tá ok? Esse processo. Então, ele vai dar um OK. Prontinho. Pode ver que agora ele está sendo reconhecido como um dispositivo de armazenamento aí, diretamente do meu console, tá ok? Simplesmente eu aperto o B do controle. Apertando o B do controle, ele vai me direcionar novamente para a Freestyle. Prontinho. Aqui, o que a gente vai fazer agora? Agora, novamente, aonde tem o CDzinho aqui. Do lado, onde fica o seu avatar, eu vou apertar o A em cima do meu avatar, porque eu não selecionei nenhum. Tá ok? Vamos supor que você já tenha selecionado um perfil, você aperta X. Se você já tiver selecionado o perfil ou deixado o seu Xbox para reconhecimento direto no seu perfil, você aperta o botão X, certo? Para simplesmente você sair de qualquer perfil. Aí sim, você aperta o botão A, tá ok? Para poder ter a opção aparente aí de criar um perfil. Então, eu vou criar um perfil aqui com um simples... Aí, na hora que eu clicar em criar um perfil, ele vai pedir para eu escolher o dispositivo de armazenamento. Eu vou optar pelo meu USB, tá ok? Que, no caso, é a minha unidade de memória USB, que eu separei apenas 1 GB para ela, tá? Então, eu vou em cima do meu dispositivo USB e vou apertar A. Novamente, ele vai pedir para eu escolher o nome do perfil, certo? Eu vou escolher o nome aqui todo em maiúsculo. Pronto, Rubens e Ama 1. Vai pedir para eu escolher. Eu vou escolher o primeiro que tiver aqui. Esse daqui mesmo, participar do Xbox Live, você clica em concluído. Prontinho. Já temos o nosso perfil aqui, Rubens e Ama 1, certo? Para me provar para vocês que esse aqui não é um perfil da Live, o que eu vou fazer para me provar? Eu vou apertar a bolinha do meio. Eu vou ir até configurações de sistema e vou apertar sim. Agora, eu aperto o botão B e eu vou vir aqui onde aparecem os meus avatares aqui, certo? Aqui, entrar ou sair. Eu estou mostrando para vocês o quê? Que esse perfil não tem a opção escrito aqui, ó, Xbox Live, tá ok? Esse perfil não tem, assim como os perfis aqui mostrados para vocês, ó. Então, esse perfil, Rubens e Ama 1.111, não tem a opção Xbox Live. Então, ele não é um perfil da Live, tá ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer ele se tornar um perfil da Live. O que a gente vai fazer? Vamos desligar o nosso Xbox, certo? Deixa eu parar aqui. Vamos desligar o nosso Xbox. Deixa eu minimizar. E vamos mover o nosso dispositivo de armazenamento. E vamos agora, simplesmente, conectar ele no nosso computador. Conectando ele no nosso computador, a gente entra... Opa! A gente entra na segunda parte do nosso tutorial, tá ok? Deixa eu colocar essas daqui de lado. Nós entramos na nossa segunda parte do tutorial, que é o Horizon, tá? Então, você vai precisar do Horizon para essa segunda parte do tutorial. Então, você vai aqui embaixo, na descrição do vídeo, e baixa o Horizon, beleza? Tá aqui, ó. Uma vez baixado, instalado, Nest, Nest, Nest. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Ele vai ficar este ícone aqui, ó. Tá aqui, ó. O ícone do Horizon. Beleza, uma vez com o Horizon, tá? Só lembrando algumas pessoas, se o Horizon não abrir aí, verifique se você tem atualização aí do seu Netfire Walk, tá ok? Não sei se é assim que fala, mas é o que aparece aqui no meu computador. Às vezes, quando há necessidade de abrir o Horizon, ele fala que eu não tenho o Netfire Walk, que não sei o que, que eu tenho que baixar. Então, fica sempre antenado nessa dica aí. Beleza, uma vez aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta, tá? Vazia aqui. E vamos escrever backup do perfil. Perfil, certo? Só para a gente salvar o nosso perfil aí. Vou deixar a pastinha aqui mesmo, vai. Backup do perfil. Beleza, agora o que a gente vai fazer, vamos abrir o Horizon aí. Abrindo. O Horizon, ele é meio chatinho para abrir mesmo. Então, ele demora um pouquinho, às vezes. Clique em No. Dá um OK. Pronto. Quando o Horizon abrir, ele vai abrir nessa interface aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Para facilitar para vocês, o que vocês fazem? Vocês clicam onde está escrito DoCAD aqui, ó. No que vocês clicar onde está escrito DoCAD, ó. Ele simplesmente sai de junta de um programa e sai para fora, tá? Só para facilitar a parte de trás, você minimiza, certo? Deixa eu colocar aqui. E aqui, simplesmente, nós temos todo o conteúdo aí do nosso HD externo, vamos dizer assim. Tá ok, ó? Formatado pelo Xbox. Então, a gente vai ter o nosso perfilzinho que a gente acabou de criar, certo? Não temos game lá, Xbox Dash, tal, 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 tal. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um backup do nosso perfil. Bem simples. A gente vai simplesmente segurar ele, certo? E arrasta ele para dentro da nossa pasta backup perfil. Deixa eu só minimizar aqui para vocês verem o processo, que saiu uma barrinha. Ó, está aqui o nosso backup. Eu vou excluir, vou fazer de novo, porque às vezes eu não fui bem claro. Simplesmente seleciona com um clique nele, segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta para dentro da pasta. Certo? Viu que encheu uma barrinha verde aqui embaixo e disse que o meu perfil foi movido. No caso, eu fiz um backup. Então, ele está aqui dentro desta pastinha aqui. Tá ok, ó? Dentro da pastinha. O que a gente vai fazer? Vamos fechar ou minimizar, por enquanto, o Horizon, certo? Minimizamos ele, que a gente não vai usar ele agora. A gente já tem o nosso backup do nosso perfil off, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos entrar na nossa terceira parte do nosso tutorial, que é fazer o quê? Fazer o nosso perfil off, virar um perfil da live de uma forma muito simples. Você vai vir aqui, vai baixar o número 3, que é o 360 MPG, tá ok? Na nova versão aí. Você simplesmente vai dar dois cliques em cima dele e vai executar. Ele vai abrir esta interface aqui, bem bacana, tá? Demora aproximadamente, como o Horizon, aproximadamente uns 15 a 30 segundos para abrir, dependendo da qualidade ou da quantidade de conteúdo que você tem aí no seu computador. Tá ok? Então vamos lá. Ele vai abrir. Dou um ok. Uma vez nesta interface aqui, ó. Certo? É bem simples. Deixa eu minimizar essa pasta de trás. É bem simples aqui. Deixa eu colocar a pastinha para cá. Prontinho. Beleza. Uma vez aqui. Deixa eu colocar isso aqui também. Isso aqui também. Uma vez aqui. O que a gente vai fazer? Você vai clicar na segunda binha de cima aqui, onde está escrito off online profile. Aqui, ó. Off, traço, 2, online profile, next art extractor. Você clica aqui. Clicando aqui, ele vai abrir esta interface aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Tá? Essa daqui. Abrindo aqui, você vai fazer aonde está escrito select off profile. É onde você vai procurar este backup da pastinha que eu acabei de colocar aqui para vocês, ó. Tá? Então, você vai clicar em select you profile. Clicando aqui. Aí, a gente vai procurar. No meu caso, eu deixei na área de trabalho. Certo? Abrindo a pastinha lá, ó. Cadê? Backup do perfil. Clico em cima e clico em abrir. Ok. Ele vai mostrar o meu perfil aqui. Tá? Deixa eu ver se assim não vai aumentar. Ah, mas ele vai mostrar aqui o nome do meu perfil, ó. Rubenzão, a 11, 11, 11. E a, o 111. E aqui ele vai mostrar o que importa para a gente, que é o shield. Tá ok? Simplesmente, a gente faz o quê? Nessa parte de baixo aqui, ó. Onde tem os 6 números. Eu invento um shield. Então, eu apago. Então, eu vou ter 6 shield aí para poder inventar. Eu posso inventar um... Ou simplesmente, posso inventar o número da minha escolha aí, tá ok? Ó, sempre voltando. Se você for utilizar brindes de avatar com vários perfis, vários... Se você tem vários perfis diferentes no seu console e você quer utilizar o mesmo brinde para vários perfis diferentes, eu aconselho você a utilizar o shield de uma forma simples, tá? Simples mesmo, para você não se confundir depois. Vamos supor, Rubens Yama 111, você usa o shield 33333. Ou 4444, sei lá. Inventa aí da sua escolha, tá ok? Pode ser qualquer número aí, desde que seja 6 dígitos, tá? Tem que ser 6 dígitos. Então, você escolhe aí... Deixa eu colocar 22222. Colocar tudo 2222, certo? Uma vez feito isso, você simplesmente clica aqui embaixo, ó... Create You Novo... No caso, está pedindo para você criar um novo profile online. Então, você clica aqui embaixo, ó... Create You New Online Profile. Dá um clique aqui. Prontinho, galera. Já falou que já criou o nosso perfil online, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fechar o programa, tá? Que essa parte número 3, a gente já acabou de fazer. O que a gente fez aqui? Olha lá. A gente criou o nosso perfil online, que é esse daqui, tá? Mostrando para vocês aqui, ó... O nosso perfil online é esse aqui de cima, o E00. E aqui embaixo é apenas um backup do nosso perfil, tá? Que aconteceu alguma coisa aí, a gente já tem um backup. Então, essa parte de cima aqui é a parte do nosso já dito... Perfil online. O que a gente vai fazer? Vamos abrir o Horizon, que a gente minimizou. Deixa eu pegar a parte de baixo aqui. Opa! Cadê ele? Aqui. Device Explorer, certo? E simplesmente eu vou pegar a minha parte de cima do meu perfil, onde está sem o backup, e vou arrastar para a parte branca do Horizon e vou soltar. Ele vai falar que já existe um perfil com esse nome. Se eu quero substituir, eu clico em Yes. E dou um OK. Certo? Posso minimizar aqui de novo. E lembrando que o 360 MPG aqui... Deixa eu abrir aqui de novo para mostrar para vocês. Na hora que você for procurar, se pegar de novo o seu profile, ó... Select Profile. Clica em Abrir. Ele já vai mostrar para você o Shield que você escolheu, entre outras coisas aí. Então, é importante que você faça o seguinte. Você abra um bloco de notas, certo? E escreve assim. Vamos colocar para você não esquecer. Tá ok? Aqui, ó... Shield... Ubens e Ama... 1, 1, 1... Certo? No meu caso aqui, é 6, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Faça isso por quê? Porque é interessante você ter um backup do seu Shield, para você depois, na hora de desbloquear um brinde no futuro aí, não ficar perdido e não saber qual é, na verdade, o seu Shield. Tá ok? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos partir para a parte 3 e a parte 4 do nosso tutorial. Tá ok? Então, vamos lá. A parte... Perdão. A parte 4 e a parte 5. A gente já criou um novo perfil. Já fizemos o nosso perfil off virar um perfil on da live válido. Tá ok? E já agora, eu vou ensinar vocês a colocar os brindes de avatar. Tá ok? Então, lembrando. Eu estou mandando aqui alguns brindes de avatar de um joguinho que eu jogo aqui, o MW3. Então, você vai ter alguns brindes aí dos joguinhos, tá? Lembrando que brinde de avatar... Eu vou ver se eu consigo arrumar um torrent para deixar aí para vocês aí de alguns brindes aí, uns... Sei lá, uns 1.000, 2.000 brindes aí de avatar para vocês ficarem à vontade aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a parte 4 do tutorial primeiro para a gente abrir que é o Paradox Beta. Tá ok? Uma vez aberto, você vai ver essa interface aqui. Você dá dois cliques em cima e abre o Paradox Beta aqui. É bem bacana e bem simples também. Beleza? O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai criar uma pastinha aqui. Já estou... Vou colocar o Paradox Beta aqui. Já falei nele. E o brinde. A gente vai... Vamos criar uma nova pasta. E vamos escolher... Escrever o seguinte assim, ó. Brindes... Para... HD. Certo? E simplesmente vamos pegar os nossos brindes de avatar que a gente quer. Certo? Vamos colocar Assassin's Creed. Aí vamos deixar... Ah... É... Escolher um aqui bem... Bem bacana. Pronto. Copio só o conteúdo de dentro. E coloco aqui. No caso, para a gente usar do Horizon, galera. Quero deixar bem claro para vocês. Vamos supor... Aqui estão os brindes. Tá? O que a gente vai fazer? Aqui estão os brindes. Dentro dessa pasta, vão vir um monte de pastinhas. Dentro dessa pasta... Vamos supor... Escolher uma aqui. É... GameTray. Pronto. Dentro dela vai vir um monte... Uma com um monte de número. Você abre. Abre essa 000. Você abre. Vai vir estes dois bloquinhos de notas com várias numerações. Isso aqui é o seu brinde. Então, você copia este conteúdo. Tá ok? Pode fechar. Olha lá. Brindes para HD. E eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar três brindes aí de demonstração para vocês. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Aonde estiver aqui no Paradox. Certo? Aqui em cima é chamado Browser Gozat. Aqui em cima. Certo? Eu vou clicar em Browser para me procurar. Cliquei em Browser. Área de trabalho. Eu vou procurar o Brindes para HD que eu acabei de criar. Aqui. Brindes para HD. Eu vou clicar aqui. Ou... Clicar aqui. E clicar em Abrir. Pronto. Ele mostra aqui para mim do meu lado direito. Certo? Que brinde que é. Certo? Então, ele está mostrando aqui. Opa. Ele está mostrando aqui o brinde. No caso, é uma camiseta escrito MW3. E aqui em cima aqui é onde eu vou colocar o meu Shield. Tá? Então, o meu Shield são dois. São seis vezes o dois. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Então, o meu é tudo dois. Olha lá. Ele não vai mais que seis dígitos. O que eu faço? Só clico aqui em cima em Salve My Shield. Certo? Uma vez clicado em My Shield para poder salvar o Shield. E clico em Paradox Patch. Pronto, galera. Já está feito o nosso brinde. Nosso primeiro está feito. Vamos para o segundo agora. Vou no segundo aqui. Vou em Abrir. O segundo é um bonezinho do MW3 aqui também. Então, aqui. Beleza? Bonezinho do MW3. Muito bacana. E aqui está o meu Shield. Certo? Eu venho em Paradox Patch. Vou para o terceiro de novo. Porque o meu Shield já está digitado aqui. Caso não esteja digitado o de vocês. Digite aí o Shield que você escolher. Sempre na parte de cima. Dá um Salve My Shield. E depois Paradox Patch. E vou agora para o terceiro. Vou abrir aqui um terceiro. Opa! Já foi uma camiseta também? Camiseta. Devo ter repetido o Patch. Mas tudo bem. Está aqui. Eu clico em Patch. Agora você pode perceber que aqui embaixo. É o Shield que ele estava anteriormente. Ok? Anteriormente. Agora eu vou abrir ele novamente. E ele vai mostrar o meu novo Shield. Ok? O meu novo Shield. Lembrando. Essa aqui é uma camiseta feminina. Ok? Vamos para o C2. Segundo. Esse aqui é um boné. Olha o meu novo Shield colocado aqui já. Certo? E o terceiro é uma camiseta masculina. Já embutido o meu novo Shield. Certo? Bem simples essa função com esse programa Paradox. Não é? Beleza. A gente fecha. Certo? Vou deixar aqui os três brindes. Vou abrir o Horizon novamente. E simplesmente vou pegar os três. Os três brindes que estão aqui. Vou selecionar os três. E vou arrastar ele para o Horizon. Pronto. Já foi os três brindes como mostrado aqui. Já está dentro do meu dispositivo de armazenamento. Beleza? O que eu posso fazer? Está com bonezinha, camiseta e tudo mais. E já está o meu perfizinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos fechar o Horizon. Fechar a pasta. Deixa eu colocar os brindes aqui que já foi também. Certo? E agora a gente vai testar no console. Então eu vou tirar esse dispositivo aqui do meu computador. Certo? E agora eu vou colocar ele no meu Xbox. E vou ligar ele. Tá? Ligando. Lembrando galera. Deixa eu só colocar aqui. De volta no computador. Só para mostrar. Lembrando que quando ele está configurado pelo Xbox. Opa. Deixa eu fechar aqui o Horizon que eu deixei aberto. Quando ele está personalizado pelo Xbox. Ele vai reconhecer pelo PC de forma normalizada. Tá ok? De forma normal. Então você pode abrir ele aí. Olha lá está a minha Freestyle e o Launch. Porque eu não configurei ele totalmente pelo Xbox. Tá? Eu apenas personalizei uma pequena parte aí do meu dispositivo de armazenamento. Então realmente se você precisar colocar qualquer conteúdo aqui via USB. Você pode colocar ele normalmente aí. Pois ele tem 1GB sempre separado aí. Dizendo que já está sendo ocupado pelo Xbox. No caso ele vai dizer que está sendo ocupado por outro conteúdo. Tá? Outro programa. Alguma coisa assim. Então se você quiser mexer em qualquer coisa aqui. Você pode ir sem erro também adicionar. Tá ok? Bom. Então tá ok. Falado isso. Vamos tirar aqui agora. E vamos colocar no nosso Xbox. E vamos ligar ele para mostrar para vocês. Beleza. Maximizando aqui. Vamos lá. Agora galera. O que a gente vai fazer? Uma vez aqui. A gente vai escolher o nosso perfil de novo. Então a gente vai apertar o botão A. Tá? Vamos escolher o nosso perfil. Cadê onde ele está? Aqui. O Benzema 1111. Escolhi. Você viu que ele já falou que é para mim entrar na Xbox Live. Certo? Tá vendo aí? Você clica em OK. Porque você não quer entrar na Xbox Live. Agora eu vou provar para vocês que o meu perfil OFF que eu acabei de criar. Se tornou um perfil da Live. Como eu vou fazer isso? Eu vou apertar a bolinha do meio. Eu vou ir até configurações do sistema. Vou apertar sim. Carregando aí para vocês. Carregou. Eu vou apertar o B. Eu vou vir aqui em entrar ou sair. Tá? Para mostrar para vocês. Você vai ver que agora debaixo do meu perfil que eu acabei de criar ali. No caso em cima. Onde está escrito Rubens e Ama. Você vai ver um símbolo escrito Xbox Live. Tá ok? Provando que este perfil aí é da Live. Tá? Então beleza. Já temos ele desbloqueado da Live. Agora eu vou apertar o B. Eu vou vir aqui. Opa. Vou clicar em cima de onde está o avatarzinho aqui. Dando um alô. E eu vou vir aqui em personalizar avatar. Ele vai carregar. Beleza. Carregando. Eu vou vir aqui em alterar meu estilo. Vou vir em parte superior. Que é a camiseta. E vou navegar até onde está o meu brinde. Olha lá. Meu brinde aqui. Um deles já. Já está aqui. Certo? Vou pegar aqui o meu bonézinho. Que eu coloquei no MW3. Que também está aqui. Certo? Pronto galera. Pode ver que os brindes estão aí. Tranquilamente. Tá? Todos os brindes que eu coloquei. A camiseta e o bonézinho. Então eu vou colocar para a cabeça. Deixa eu ver se tem mais. Ah. Tem uma. Acho que uma outra camiseta também. Que foi colocado. Ah. Certo. A outra era feminina. Verdade. A outra era a camiseta feminina. Então como meu perfil é masculino. Não vai aparecer aqui no slot. Então está ok. Mostrando para vocês os dois brindes. Eu venho aqui. Aperto o B. Venho aqui salvar e sair. Certo. Continuando aqui. Olha lá. Salvando e sair. Posso apertar a bolinha do meio. Freestyle Home. Aparte de Yes. Voltando para Freestyle. E prontinho. Está aqui o meu avatarzinho aí. Com os brindes desbloqueados aí. Para vocês. Está aqui. Olha. Vou bater até um screenshot. Bem bacana. Opa. Agora sim. Olha lá. Um screenshot bem. Bem bacaninha que eu bati. Agora o que você vai fazer. Ah. Rubens. É o seguinte. Eu não quero deixar. No meu dispositivo USB. Está ok. Meu brinde de avatar. Eu quero mover. Não sei. Vamos lá. Se você quiser utilizar ele. Desta forma. Que eu ensinei até agora. Beleza galera. Está pronto. Seu tutorial. Você pode usar seu dispositivo de armazenamento USB. Desta forma. Mas. Se você quiser mover. Este perfil. Que já é. Que já está. Aí. Já virou gold. E tal. Ok. Você já tem um shield para ele. Para o seu dispositivo de armazenamento. Tanto HD. Quanto memória interna. É bem simples. Também. O que que você vai fazer. Você só siga. Esse resto. Desta dica. Que eu vou dizer. Se realmente. Você tiver interesse. Então. Você aperta a bolinha do meio. Vai até. Gerenciador de dispositivos. Perdão. Configurações de sistema. Aperta sim. Vai em armazenamento. Espera ele carregar. Em armazenamento. Você entra dentro do seu. Unidade de memória. Você vai até. Perfis. Aperta em cima do seu perfil. Que você escolheu. Clique em mover. Certo. Clique em sim. E escolha. Aonde você quer mover. Tá. Você pode colocar tanto dentro da sua memória interna. Como dentro do seu HD interno. Isso aí você pode escolher. Vou colocar dentro da minha memória interna mesmo. Olha lá. Movi. Certo. Olha lá. Entrou. Saiu. Agora eu aperto o botão B. Eu vou ver mais itens de avatar. Tá. Tá aqui também. Itens de avatar. Você simplesmente pode clicar em Y. Transferir conteúdo. E você pode mover tudo de uma vez. Se você tiver. Pra dentro de qualquer um dos dispositivos escolhidos. Então eu vou mover tudo logo. Pra dentro da minha unidade de memória interna. Aqui do meu Xbox. Simplesmente. Clico. Seleciono o que eu quero ir. Tá. Tá. Vídeo. Temos. E só tem os itens de avatar. E clico em iniciar. Prontinho. Já moveu os três brindes pra mim. Tá. Sem problema nenhum. Olha lá. Moveu. Eu aperto o A. Aí aqui. Já movi. Pode ver que agora não tem mais nada dentro. Mais nada. Agora eu não quero mais utilizar o meu dispositivo USB como ser reconhecido pelo Xbox. Eu quero que ele volte ao normal. O que eu faço? Eu aperto o Y em cima dele. E coloco aqui. E vou clicar em remover armazenamento do Xbox. E clico A em cima dele. Ele vai perguntar se eu realmente quero fazer isso. Eu clico em sim. Certo. Agora ele simplesmente vai remover isso daí. Fazendo com que o meu USB volte ao normal. Tá ok? Então eu aperto o B. B. Bolinha do meio. Aperto o início Xbox. E pronto. Ele vai voltar diretamente para a Freestyle. E lá o meu avatarzinho aí. Mostrando para vocês que o meu avatarzinho está com os brindes que eu mostrei para vocês. Desculpa. Mostrei para vocês anteriores aí. Tá? Lembrando só para provar. Ele não está mais configurado pelo Xbox. Então você pode vir em File Manager. E você vai ver que ele está como apenas USB 0. E não como nenhum tipo de USB 0. MUL. Ou USB 0. Algum outro tipo de nome aí. Tá certo? Bom galera. Eu espero que vocês tenham entendido essa forma. Tá ok? De você passar brindes de avatares aí. Para o seu dispositivo. Quando ele está. Quando ele é USB. Tá ok? Pode ser do pendrive. Ou sendo algum outro de dispositivo. De forma que seja algum tipo de armazenamento USB. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida. Você pode deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Bom. Eu vou ficando por aqui galera. Qualquer coisa desses programas aqui mostrado. Você pode vir aqui embaixo na descrição do vídeo. E baixar. Tá ok? Se precisar de algum auxílio. Alguma coisa. É só perguntar. Referente a este vídeo. Que eu vou ajudar. Ou referente a qualquer outro vídeo aí. Que você tiver alguma dúvida. É só perguntar. Que eu estou à disposição. Tá ok? Bom. Vou ficando por aqui. Aquele grande e forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.